Vou lhe dar inteiro pra esta mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho e eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não quero, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Ser alta, mulher querida Amor de amiga deste meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar este amor verdade Ser felicidade e apenas momentos Quero ser momentos de felicidade E a casa só tem que nos separar Vou ficar as marcas, lavores, comida Morrerás por mim, está longe este pé Morrerei por ti o resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amor de amiga deste meu viver 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 Amor de amiga deste meu viver